Olá, sejam bem-vindos ao Festival de Verão 2018. Eu tô aqui em cima do truck da Itaipava. Hoje, sábado, um dia lindo, típico do verão de Salvador. Vem com a gente curtir essas atrações maravilhosas. São muitos artistas incríveis, patrocinadores top e muita diversão. Se liga no som da Anitta. No espaço Vibe, além de curtir os shows, cara a cara com os artistas, inúmeras experiências te esperam neste espaço. Tudo isso contando com toda a estrutura de bares e uma praça de alimentação exclusiva. No espaço Mix, você curte ali, pertinho do palco. Envolvido com toda a energia contagiante que só o Festival de Verão 2018 tem. Gente, realmente o Festival de Verão é uma maratona que vai muito além da música, alegria, diversão. O coração bate, a pele arrepia. Ontem, sábado, foi incrível. E hoje, domingo, tá lotado. E tem muita coisa pra acontecer. Vem com a gente. O Festival de Verão tem várias ativações incríveis, como essa aqui da Coca-Cola. Selfie nas alturas. Se você gosta de uma selfie ou eu, vai se amarrar. Chegamos no Lounge Fly, espaço perfeito para você se divertir e curtir os shows. Espaço Open Bar, com boate, DJs, massagem, praça de alimentação, ativações dos nossos patrocinadores e a localização é incrível. Bem na frente do palco. Hoje foi muito gostoso. A última vez também foi. Enfim. Muito boa noite em Salvador! Galera, eu quero dizer pra vocês que esse foi o melhor show da minha vida, sem dúvida. Muito, muito, muito emocionado até de ter tão bem recebido aqui na Bahia. Muito, muito obrigado a ter esse show de verão. Espero que a gente possa continuar contando as histórias por muito tempo ainda. Chegamos ao final dessa maratona musical que vai muito além da expectativa. Um festival que oferece uma experiência completa e ainda comemora os seus 20 anos de existência. Galera, foi realmente show! Parabéns aos nossos patrocinadores, colaboradores e todos que participaram desta festa. Vocês foram 10, aliás, 20. O Festival de Verão 2018 agradece e te esperamos aqui no ano que vem. Valeu!